Música Iniciando mais uma sessão de entrevista e hoje nós vamos entrevistar o Padre Wilson que atualmente está residente no seminário de Nossa Senhora das Dores Caruaru Padre, para o Senhor, qual a sensação de estar participando da nossa festa de Cristo Rei em meio a uma pandemia? Veja, participar da festa de Cristo Rei em meio a pandemia em primeiro lugar a gente deve entender que a pandemia ela já vem aí acompanhando a vida dos cristãos por um bom tempo desde março nós estamos aí com essa pandemia que nos acompanha hoje, celebrar na festa de Cristo Rei em meio a pandemia olha, gera no nosso coração e no meu coração gerou a esperança de que dias melhores virão rezando hoje, eu pedi a Nossa Senhora a graça de no próximo ano estarmos nesta mesma festa, sem máscaras, sem medo desse vírus que tem aí amedrontado a humanidade mas uma coisa muito importante que eu percebi hoje foi que os fiéis, eles não tiveram medo de vir né, diante do decreto governamental, municipal as pessoas vieram com todo cuidado, usando máscara na igreja, existindo a higienização dos fiéis por parte da equipe de acolhida isso daí ajuda a gente a celebrar com mais segurança, sem medo, rezando então, celebrar em tempo de pandemia não deve gerar em nós um medo mas uma esperança, uma esperança de que dias melhores virão e eu creio que a partir de hoje, daquilo que celebramos no altar da Eucaristia Nosso Senhor vai nos dar graça de no próximo ano estarmos celebrando a festa de Cristo Rei sem medo e com mais entusiasmo, com mais fervor como quem está naquela celebração para agradecer por aquilo que Deus tem feito em nossas vidas então, esta foi a minha sensação e acredito que é a sensação de muitos fiéis que hoje estiveram nesta celebração, nesta missa Qual a mensagem que eu gostaria de deixar para aqueles que nos acompanharam pelas redes sociais que nos acompanham, que não puderam comparecer? Então, a todos vocês que nos acompanharam pelas redes sociais a mensagem que o Padre Wilson deixa para vocês é a seguinte confiar naquilo que está aqui, no tema Cristo Rei, Salvador e o povo cede a nossa proteção quando nós confiamos que Cristo é a nossa proteção nós conseguimos passar por toda e qualquer dificuldade da vida então veja, acreditar que Deus gera em nós o desejo de salvação é estar disponível a vontade de Deus na nossa vida por isso você que nos acompanhou nesta Eucaristia de hoje tenha coragem, tenha fé se puder vir amanhã mas saia também você de casa e venha rezar conosco as portas da Igreja de Cristo Rei estão abertas que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo amém Cristo Rei de Universo e do Espírito Santo amém Cristo Rei de Universo rogai por nós avante por Cristo pois é o nosso Rei que impere na Pátria Jesus assim